Tá começando agora o esconde-esconde mais difícil da história desse canal. Por que hoje o esconde-esconde com um detetive de verdade? Tá aqui o nosso detetive de verdade. Por que você tá todo de preto e o tênis é vermelho? E o tênis estiloso. É porque não vem na fantasia, né? Pois é. Ah, entendi. Aí não veio junto. Mas como que vai funcionar esse esconde-esconde com o detetive? Simplesmente vamos esconder no condomínio inteiro. Assim que o detetive achar a gente, o detetive vai poder prender a gente. Você tem todos os aparatos aí, né? Pra prender a gente. Tem algema. Tem algema, tem que ser tétil. Você é uma pessoa da lei. Você vai prender a pessoa, mas tem muita gente. Todo mundo vai esconder. Vai ter que usar toda a sua sabedoria. Nós vamos poder nos esconder e nos movimentar. Ou seja, se eu tiver aqui e você passou e não me viu, eu posso sair e esconder pra outro lugar, entendeu? Bora lá que eu vou te mostrar os meliantes que vão fugir de você. Temos aqui meliante Nicolas, meliante... Você é um policial, né? Eu sou detetive, mas respeita comigo. Detetive. Não é policial, não? Você tá copo de policial. Não, eu sou da polícia. Eu sou detetive da polícia. Meliante Ana. Ana, por que você é uma meliante? O que você fez pra ser meliante? Não sabe, né? Eu roubei coração. É verdade. Roubou. E você, o que você fez? Eu roubei um carro. Por que você é uma meliante? Porque eu roubei sua comida que tava na geladeira. Ah, então foi você. Eu que vou te prender, então, entendeu? Agora fica por falar. Vamos lá. Agora a gente vai pra esse meliante aqui. Fala, rapaz. Eu roubei daí esse telefone. Mas qual o telefone que você roubou? Pera aí. Depois eu cuido desse daí. Agora a gente vai pro mais perigoso. Olha pra câmera. Que crime você cometeu? Nada não, meu papo. Fala, rapaz. Não brinca comigo, não. Que crime... Fala pra câmera. Fala... Olha pra cá. Vira pra cá. Vira pra cá, rapaz. Vira pra cá. Nada não, meu papo. Não, fala pra câmera que crime você cometeu. Levanta aí. Eita. Olha o tamanho do cara. Fala pra câmera. Tá bom lá, né, Zé? Ô, Biel. A mulher roubou o coração. Olha o futebol. Era o meu? Você roubou? Então vocês dois são lá lá. Lá lá. Vocês são lá lá, né? Demorou. E por que você tava... O que que você tá fazendo? Ah, fiz nada, já é. Ah, é? Então já é, meu irmão. Vou trocar a bateria aqui. E você tá ali, cata mesmo. Cata mesmo, porque aqui, ó. O detetive tá atrás de nós. E a gente vai esconder. E se ele pegar, a gente tá preso, demorou? O detetive, trampinhas, ó. Tem um minuto pra se esconder. Quando eu virar, eu vou começar a procurar vocês. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. O que foi? Ei! Vocês vão ver agora a minha visão, tá? Eu vou colocar a câmera na testa. Eu vou esconder aqui em casa mesmo, entendeu? Esconder aqui. Qualquer coisa, se ele passar por aqui, eu pulo o muro. Vou ficar bem escondido aqui, ó. Quero ver ele me achar. Eu fico aqui de olho, pá. Acho que vai dar bom. Eu escondi aqui. Escondi aqui atrás. Porque aqui, ó, o que acontece? Os vidros do Nicolás são muito escuros. Então, tipo assim, se eu esconder aqui, não vai me ver de jeito nenhum. É muito escuro mesmo. Então, não dá pra ver. Então, eu vou ficar aqui assim, ó. Acho que aqui já dá pra ficar em um lugar muito bem escondido. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Onde é que eu vou me esconder? Esse policial não vai me achar. Porque eu sou muito esperta. Uai, o que você tá fazendo aí, Nicolás? Você vai esconder aí? Sério? Ah, mas eu acho que você devia esconder atrás daquelas moitas. Acho que aí ele vai te ver. Vai. Ah, não. Ali não. Aquela árvore é bem grossa. Pode esconder lá. Então, vai. Eu acho que eu vou esconder ali no banheirinho. É, eu vou lá. Ai, eu acho que eu vou me esconder aqui no banheirinho. Vou esconder aqui. Gente, eu vou esconder aqui. Aqui, eu acho que não tem como ele me ver. Eu vou entrar aqui e ficar olhando pra cá. Eu duvido que ele me ache aqui, gente. Cinquenta e sete, cinquenta e oito, cinquenta e nove, sessenta. Deixa eu dar uma olhada onde que esses meliantes estão. O Matheus acabou de contar. Acho que ele está vindo pra cá. Ai. Gente, como ele é detetive, ele está atento a todos os detalhes. Olha só, ele observando tudo. Tomara que ele não venha pra cá. Peraí. Meu celular. Ai. Meu celular. Então o Nicolas está por aqui. 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 O que é Lerar? Estou presa. Foi a primeira e vou achar todo mundo agora. Vem comigo. Agora você vai para a cadeia, está me perdendo? Eu vou fugir se da frente. Não vai, você está preso. Vou fugir. Vou ver que eu pego agora. O que é isso? Com certeza tem alguém. Que bom é aquela. Ei, você mesmo. Parado, parado. Volta aqui. Ei, você mesmo, você mesmo. Pô, parar, você tá preso. Eu te achei. Quem que tá preso? Qual que é seu nome? Fala seu nome. Não sei. Você tá preso, você vai pra prisão agora. Que pena, né? Vai fazer companhia pro outro ali. Que pena? Você falou? Que pena. Que pena? Você vai sentar. Eu vou te pedir com educação. Eu vou te sentar. Eu não tô querendo sua educação. Eu não vou sentar. Por favor, senhor. Sente. É disso que eu sou perdido. Você vai desarmar. Gente. Vocês tão preso? Não. Vá que cadeia boa, hein? Pior que eu não consigo liberar vocês, velho. Como é que ele prendeu vocês? Era só esconder, gente. Pois é, o Wesley esconde muito mais. Cara, eu tava tentando... Você não escondeu na cozinha não, né? Não. Meu Deus. Tá. Ah, mais um celular? Aí facilita a minha vida demais. E quem que é isso daqui? É melhor você sair. Quem tiver aqui pode sair. Ah, você mesmo. Você tá preso. Esse celular é seu? Ah, é. Você roubou, né? É. Aham, roubei. Você tá preso. Vem pra cá. Eu não vou entrar não. Você não vai entrar não. Sai daqui. Não. Você não vai me tirar daqui. Não. Ou você desce aqui ou eu não vou sair. Eu preciso de ajuda. Não, velho. Eu te ajudo aqui. Ah. Ai, meu Deus. O que é isso? Eu vou te pegar ainda. Não vai. Eu vou te pegar ainda. Você vai vir aqui agora. Depois eu pego ele. Vem lá. Não. Você tá preso. Tá preso junto com os outros. Beleza? Vamos lá pro prisão. Tá achando que ia escapar de mim, né? Eu ainda vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Pode sentar aí. Senta aí. E agora esse celular, ó. Não é seu mais. Vocês dois, ó. Sem celular. Em. Se inscreva no canal. A gente tá jogando um piscina aqui na noção. Tá jogando um piscina aqui na noção. Chegou! Todo mundo preso agora! Ah não! Todo mundo! Pode sentar? Não, eu não quero! Vocês dois vieram salvar e dois foram presos! E você? Eu o que? Só porque você é grande, você acha que não vai ser preso? Senta ai! Senta ai! Senta ai! Tem que estar onde? Que não tem lugar pra salvar! Tem que estar com a minha pensão! Então fica em casa! Então fica em casa! Eu tenho direito! Eu mesmo tenho direito de telefonar! Tem direito a ver! Tem direito de falar com a mãe! Eu vou ligar com a minha mãe! Deixa eu contar aqui! Só falta um! Não tá faltando ninguém! Falta um! Eu vou achar! É o Nícolos! Não é não! Eu vou achar o Nícolos! Vocês todos vão ficar ai! Ele vai salvar a gente! O Nícolos vai salvar a gente! O Nícolos vai salvar a gente! Tem uma esperança! Presta atenção! Gente, é o seguinte, eu tô aqui bem escondido no meio do jardim e eu vi que o policial tava lá! E mano! Que policial ruim! Deixa o like aqui pra eu achar um detetive melhor no próximo vídeo! Porque mano! Um detetive melhor? Ai! Um detetive melhor! Um detetive melhor! Um detetive melhor! Pois então! Você tá preso! Você tá preso! Vem cá! Você vai estar preso com todo mundo também! Só faltava você! Eu te achei! Não! Pode vir! Deixa o like! Se inscreve que eu fui preso! Já era pra mim! Vai estar com todo mundo agora! Vai estar preso com todo mundo agora! Tá todo mundo preso! Eu ganhei! O que que você foi deixar te prender? Como que você foi deixar? A gente tava contando que ia salvar todo mundo! Batrão! Libera a nós pra nós aí! Com minha rosquinha ali! Ele tá com um pouco pra caralho! Nossa! Morrendo de fome! Eu tenho direito a uma ligação! Vou pedir um... Cadê meu advogado? 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 Tchau! 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 Tchau!